É muito importante a presença de minhocas no solo, porque são animais decompositores que fornecem o humus, né? Além disso, suas galerias arejam a terra, facilitando a penetração da água e o desenvolvimento das raízes. Bom, mas o que talvez muita gente não saiba é como são os ovos da minhoca. Olha só que legal, galera! Tá vendo aqui, ó, essa bolinha branca? Deixa eu pegar aqui ela pra mostrar. Olha só, isso aqui é um ovo de minhoca. Então, se você encontrar uma bolinha branca no seu solo, não retira ela, não joga fora, mantém ela no seu solo, porque logo, logo vai nascer uma minhoca. Olha só que legal! Aqui dá pra ver perfeitamente aonde a minhoca passou fazendo essa galeria e ela depositou o ovinho dela aqui, ó. Olha, o ovinho aqui dentro. Muito legal, né, galera?